Um alerta, o MT Hemocentro, que é banco de sangue estadual, está precisando da solidariedade da população. Preste atenção. Então, se você puder, vai até lá, faça a sua doação. Patrícia Campos, mais uma vez, tem os detalhes. Vamos ver. Haroldo, hoje estamos aqui no MT Hemocentro para falar sobre doação de sangue. A gente sabe que é muito importante as pessoas estarem vindo aqui doar e agora o estoque está baixo nos tipos sanguíneos O positivo e O negativo. E é para falar sobre isso que a gente vai conversar agora com a Jean Carla. Como que as pessoas podem estar vindo até aqui para fazer essa doação? A doação em si é bastante simples, bastante tranquila. A pessoa pode estar fazendo o agendamento no nosso site de agendamentos para fazer a doação que daí ela tem um horário garantido que vai ser atendido no horário escolhido por ela. Ou ela pode vir por demanda espontânea mesmo, sem fazer esse pré-agendamento. A pessoa tem que estar bem de saúde, esse é o primeiro requisito. pesar mais de 51 quilos, vir alimentada, nunca vir em jejum. Se vier após o horário de almoço, evitar comida muito gordurosa no horário de almoço, fazer um aporte alimentar mais leve. Mas se alimentar e vir fazer a doação após uma hora do horário de almoço. A idade para que você possa fazer a sua doação de sangue é dos 16 anos até os 69 anos. 16 e 17 anos tem que trazer uma autorização por escrito assinada pelo pai, a mãe ou outro responsável legal. Então esses são os critérios básicos para que você possa fazer a sua doação de sangue com tranquilidade. Todas as pessoas são bem-vindas, independente do tipo sanguíneo. O O positivo e o negativo são fundamentais, são extremamente importantes, porque a grande maioria da população é O positivo. Então há uma necessidade muito grande desse tipo sanguíneo. O O negativo, ele é o doador universal. Então é aquele doador que no momento em que ocorre um acidente de trânsito, um acidente grave, que precisa fazer uma transfusão de emergência, onde não dá tempo de ser feito as provas pré-transfusionais, os exames que são feitos para todas as pessoas que recebem uma transfusão sanguínea. Então não conseguiu fazer esse exame, é o O negativo que é transfundido. Por isso que é fundamental nós termos esses dois tipos sanguíneos. Agora, o O positivo, o B positivo, todos o AB positivo e os negativos também, são extremamente bem-vindos, porque nós precisamos de todos, em função de que atendemos todo o estado do Mato Grosso. Então a gente nunca sabe qual é o tipo sanguíneo que amanhã pode de repente estar em baixa, em maior baixa aqui. Por isso é fundamental que a gente tenha esse estoque mantido com todos os tipos sanguíneos. Estamos agora em um período de chuva, com muitos casos de dengue aumentando em todos os estados. Com isso, há uma maior necessidade também das transfusões de sangue. Por isso é importante as pessoas estarem vindo até aqui no MT Homo Centro, ou até uma outra unidade no estado, para estar fazendo essa doação. Então, nós temos 14 unidades no interior do estado do Mato Grosso, que estão lá para receber as pessoas nesses municípios, que são normalmente os municípios polo, né? Tipo Tangarada, Serra, Rondonópolis, Primavera, Cáceres, Juína, Juara, Água Boa, e outras unidades que temos aí no estado, para que as pessoas façam essa doação lá. Então a gente pede que realmente o Mato Grosso inteiro abrace essa causa da doação de sangue. Muito obrigada, Jean Carla Aroldo. Então é isso, quem precisar doar pode vir até aqui, uma unidade do MT Homo Centro, e também vai estar aberto neste sábado. Então é uma ótima oportunidade para as pessoas estarem vindo até aqui. Obrigado, Patrícia Campos. Olha, é claro que é uma oportunidade sábado, né? Muitas pessoas não conseguem ter esse ato de solidariedade, de amor, de benevolência, né? Porque cada doador desse aí salva até 3, 4 vidas, né? E essa campanha é uma campanha permanente. Você vê que vez ou outra a gente está trazendo aqui exatamente, né? Essa necessidade das pessoas terem essa iniciativa de doar sangue. Isso é muito importante. É muito importante mesmo. A minha mãe é sangue O negativo, que é o sangue que é de doador universal. Eu me lembro disso, bem pequenininha ela já falava isso para mim, né? Muito, muito, muito legal. Então faça, sabe? Vai fazer bem para você a doação, né? Aproveite amanhã sábado, né? E faça essa doação lá. E é claro que eu estou falando do MT Hemocentro, eu não consigo falar, né? Não consigo esquecer de Valéria Vuolo, né? Porque ela trabalha lá. Eu quero mandar um abraço, um beijo para ela, para todos os funcionários lá do MT Hemocentro, que eu sei que todos eles assistem.